aí galera do canal beleza mais um vídeo do supermercado simulejo opa vai estar caixando pra porra olha o meu nome é que eu tô vai sair aqui pra ganhar nossas dívidas tem aluguel 80 licença um contrato aqui mais um operador de caixa dois meninos esse aqui antonio e francisco então vocês dois tem que dar o máximo de hoje que hoje tá vendo vai ser grande o abd aqui já tá open falta refri na nossa geladeira a antes disso do trabalhador vão gestão aqui comprar logo aqui os refrigerantes eu vi que tá faltando ali a 3 os clientes começam a encher aqui logo o saco 1 a oi oi Vamos ver aqui, eita Armazém, nossa, preciso comprar prateleiro pra armazém também, eu acho Eu acho que isso aqui é o do mercado, do armazém lá, eu acho Vamos ver esse aqui, eita, eita É isso aqui mesmo Aí Vamos deixar aqui Coca-quilas Coloca essa outra ali A gente vai ficar aqui, ele falou que tá caro, eu não vi o que era, mas a gente vai lá Dá uma baixada aqui Olha o iogurte, tá caro ainda, mano Ó Tá 2,49 E 60 de lupus, ó Tá bom Vou comprar leite 3 caixinhas de leite, 3 caixinhas de leite, 4 eu acho A gente vai comprar leite, tá bem contra, e sai bastante Pronto Sete aqui Muito investimento pra hoje Tá craxando pra porra Vou jogar uma caixa aqui já, pra ver como é que fica Tem que pegar isso Tem que pegar isso Tem que pegar isso Tem que pegar isso Tem que comprar o que? Caraca, é três caixinhas de leite Caramba, eu não vou achar mais o iogurte, não. Já achei dois aí. Está com 8200, já. Acho que só tem mais dois, eu acho. Vou ligar aqui as luzes. Caralho, comprei bem de papo, né. Tem que olhar aqui, está outra coisa, está em contra, para a gente deixar estocado já. A gente já tem armazém, armazém o depósito, não sei como é que chama. Já vai e compra. Leite, já tem. Caralho, aumentou esse. Caralho, parou uns 8, parou uns 7. Cadê o caminhão, cadê o caminhão? Comprei não? Comprei Ou não? Ah, comprei não Ha Nossa Acho que eu podia comprar de um Galera Acho que eu tenho que comprar Ih, não vai dar para comprar outro armazenho Ok 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 Deixa eu ver aqui como é que está ficando aqui de produto Ainda tem Leite, açúcar Olha que está quase acabando Acabou, o leite está quase acabando E está aqui ó, sucos, refri Só da água Mas não tem Aí vem bolos Que é bicho para bolo, né Pão E o negócio de amendoim, pasta de amendoim Café e chá Aí vem x doce E é isso Aqui é meu mercado Tem isso aqui sobrando, né Qual é isso aqui? Isso aqui é de maçã Pronto É isso gente, agora a gente vai começar a explorar Aqui está Aqui está Mais em contra, né Que é para Passar a montar a nossa armazenha Tem como comprar hoje Fechou já Fechar com novo E é isso galerinha Fechar aqui Eu acho que está com Pouco minuto de vídeo Mas eu acho que vou encerrar O vídeo por aqui Mais um dia de supermercado Do meu mercado E é isso, valeu e fui De ligar a luz aqui Próximo dia